Bom, é um prazer muito grande para o Diese fazer parte desta cooperação, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos que reúne, além do Diese, a Fundação Perseu Abrama e o SESI, para um investimento coordenado, cooperado, visando justamente a formação de quadros, portanto, a formação daqueles dirigentes, daqueles ativistas, daqueles militantes que estarão atuando, em um primeiro momento, no âmbito do Sindicato, nas negociações, na condução das lutas históricas feitas no passado e as lutas históricas que o Sindicato ainda fará no futuro, formando justamente aquelas pessoas que estarão à frente, coordenando, liderando, mobilizando, organizando os trabalhadores na base. Mas essa formação de quadros que o Sindicato propõe vai além, vai além porque também quer fazer dos seus quadros militantes da vida pública, por meio do partido, por meio das outras organizações, participando da vida pública como vereadores, deputados, senadores, prefeito, governador, presidente, fazendo com que o Sindicato ofereça para a sociedade quadros capazes de conduzirem a atividade econômica, a gestão do Estado brasileiro, para que nós tenhamos uma sociedade que tenha desenvolvimento, qualidade de vida, bem-estar e sustentabilidade ambiental para todos. Produzir uma sociedade que tenha essa qualidade para todos é um projeto político muito ousado, que requer muito conhecimento e muita capacidade de saber como se faz. Formar quadro é formar pessoas que têm visão crítica sobre a realidade, entendem um problema, sabem analisar esse problema e, principalmente, sabem como resolver esse problema. Formar quadro, por exemplo, portanto, é justamente investir na capacidade do Sindicato atuar como agente transformador por meio das suas lideranças. É uma alegria muito grande para nós fazermos parte desse projeto.